Eu vejo cada lágrima que rola no teu rosto E as preocupações que tiram o teu sono E até pensas em parar e em desistir Eu vejo e conheço a cada um ao teu redor Que te abraça mais no fundo, quer ver o teu fim Só que as máscaras de muitos vão cair Eu sou a água que procuras no deserto E quando pensas que estou longe, estou perto Socorro bem presente quando entra na tribulação Eu sou o... Aquele que exalta no momento certo Eu abençoo, eu faço a obra por completo Quando um justo sofre, não é em vão A bênção está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que eu preparei é bem maior Do que seus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que há uma promessa pra você O que tenho contigo é especial Simplesmente sobrenatural Oh, 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 oh Eu sou a água que procura no deserto Eu sou aquele que exalta no momento certo Eu abençoo, eu faço a obra por completo Quando um justo sofre, não é em vão A bênção está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que eu preparei é bem maior Do que seus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que há uma promessa pra você O que tenho contigo é especial Simplesmente sobrenatural O que Deus preparou é bem maior Do que seus olhos podem ver E o que te fez chorar vai entender Que há uma promessa pra você O que tenho contigo é especial Simplesmente sobrenatural Simplesmente sobrenatural Simplesmente sobrenatural Amém.